O Saber Direito desta semana é sobre o Direito Penal Internacional. Apresenta conceitos e bases, Estatuto de Roma, aspectos materiais, Estatuto de Roma, aspectos processuais, crimes transnacionais e criminalidade organizada, direito penal do inimigo e expansão do direito penal. O professor é o advogado Acácio Miranda Filho, mestre em Direito Penal. Pois bem, meus amigos do Saber Direito, é um prazer estar com vocês mais uma vez para continuarmos a análise do Direito Penal Internacional. E na aula passada, nós terminamos falando dos princípios regentes do Tribunal Penal Internacional. E eu disse a vocês, fazendo uma correlação entre o Direito Penal clássico, o Direito Penal comum, que nós o estudamos e o aplicamos odiornamente, e o Direito Penal Internacional. E eu disse a vocês que vários dos princípios dispostos no Estatuto de Roma relacionados ao Tribunal Penal Internacional são similares, quando não são idênticos, àqueles consagrados pelo Código Penal. Quando nós pensamos nos elementos do crime e todas as suas vertentes em relação ao Direito Penal Internacional, nós fazemos o mesmo raciocínio, no seguinte sentido, assim como no Direito Penal clássico, no Direito Penal Internacional, os crimes lá consagrados têm uma parte geral, e esta parte geral correspondem à nossa teoria do crime. Como assim, Acácio? Digo a vocês. O Direito Penal clássico, a partir do seu artigo 12 do nosso Código Penal, trata da teoria do crime. Eu disse a vocês, e vocês estudaram em diversos outros momentos, os conceitos de crime. E o principal conceito de crime que nós temos no nosso ordenamento é o conceito analítico. E este conceito analítico é dividido em duas vertentes, conceito analítico bipartido e conceito analítico tripartido. Conceito analítico bipartido, o que é? O crime é fato típico e antijurídico, servindo a culpabilidade como mero pressuposto de aplicação de pena. E o conceito analítico tripartido, o que é? O crime é fato típico, antijurídico e culpável. Independentemente de sermos bipartidos ou tripartidos, é dessa forma que está consagrado o nosso Código Penal. Quando nós pensamos neste conceito analítico, seja ele bipartido, seja ele tripartido, é necessário que façamos também o fracionamento de cada um destes elementos. Eu disse, fato típico, antijurídico e culpável. São elementos do fato típico, a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Vejam vocês o seguinte, conduta, lá estão inseridos o dolo e a culpa e a ação e a omissão. Quando nós pensamos, meus amigos, no artigo 30 do Estatuto de Roma, quando nós pensamos nos elementos do crime, nos elementos que compõem esse conceito analítico de crime no Estatuto de Roma, nós nos deparamos com a mesma regra. Vejam que o artigo 30 do Estatuto de Roma dispõe sobre a conduta, o artigo 30 do Estatuto de Roma diz que a conduta nos crimes consagrados pelo Tribunal Penal Internacional deve ser composta por uma ação, portanto uma conduta positiva, ou por uma omissão, portanto uma conduta negativa. Exemplifico a vocês, quando nós analisarmos o crime de guerra consagrado pelo Tribunal Penal Internacional, ou os crimes contra a humanidade consagrados pelo Tribunal Penal Internacional, vocês vão perceber que existem verbos núcleos do tipo positivos a uma ação do sujeito ativo, assim como existem verbos núcleos do tipo negativos a uma omissão a um deixar de fazer por parte do sujeito ativo. Diante disso, assim como o direito penal clássico, no Tribunal Penal Internacional é necessário que esteja presente o verbo núcleo do tipo, é necessário, portanto, que a conduta seja positiva ou negativa. Quando eu disse a vocês também sobre o conceito analítico de crime, sobre o crime enquanto fato típico e antijurídico, e mencionei os elementos do fato típico, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, e nós já tratamos em termos de Tribunal Penal Internacional a conduta, é importante que nós façamos a análise deste segundo elemento, do resultado. O Tribunal Penal Internacional, neste mesmo artigo 30 do Estatuto de Roma, exige a presença do resultado, no seguinte sentido, para que haja a configuração do crime, para que haja a ocorrência do crime, enquanto fato típico, é necessário também que esteja presente o resultado. E vocês vão perceber, quando nós pensamos nos artigos 6º, 7º e 8º do Estatuto de Roma, os três artigos onde estão dispostos os três crimes lá consagrados, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio, que existem crimes cuja consumação está vinculada ao resultado, assim como existem crimes de resultado antecipado. Como assim, Acácio? Digo a vocês, quando nós pensamos no resultado enquanto elemento do fato típico, nós pensamos na sua classificação, que é a seguinte, crimes materiais são aqueles crimes onde o legislador nos indica a conduta e nos indica o resultado. E para a consumação faz-se necessária a prática da conduta e a obtenção do resultado. Crimes formais são aqueles crimes onde o legislador nos indica a conduta e nos indica o resultado. Contudo, para a consumação, basta a prática da conduta, independentemente da obtenção do resultado. E, por fim, nós temos os crimes de mera conduta, que, conforme o próprio nome nos evidencia, são aqueles crimes que, para a sua consumação, faz-se necessária exclusivamente a prática da conduta, não havendo pelo legislador a indicação de um resultado. Diante disso, eu gostaria que vocês soubessem que os crimes consagrados pelo Estatuto de Roma são classificados enquanto materiais, a indicação da conduta e do resultado, e é necessário o perfazimento dos dois para a consumação. Crimes formais, a indicação da conduta e do resultado, contudo, para a consumação, basta a prática da conduta e crimes de mera conduta. Nós temos os três exemplos quanto ao resultado consagrados pelo Estatuto de Roma. E a menção ao resultado, conforme já foi dito a vocês, e eu reitero neste momento, está no artigo 30 do Estatuto de Roma, que é analisado por nós neste momento. Ainda falando deste mesmo artigo 30, ele faz menção à necessária consciência e à necessária voluntariedade para a ocorrência do crime. Acácio, em algum momento, estudando o direito penal clássico, eu já tive acesso à consciência e à voluntariedade. E eu digo que vocês estão corretos. Quando nós estudamos o dolo, de acordo com a teoria finalista, lhes foi dito o seguinte, o dolo é a ação humana, consciente e voluntária dirigida a uma finalidade. Repetindo, ação humana, consciente e voluntária dirigida a uma finalidade. Vejam vocês que, em termos de direito penal, e também em termos de direito penal internacional, o dolo é elemento do fato típico, é elemento da conduta. E sem a presença desse dolo, nós não teremos o crime. Significa que, se nós extrairmos o dolo, se nós extrairmos o fato típico, nós estaremos extraindo o crime e este não existirá. E, repito, o legislador, no Estatuto de Roma, os países signatários, quando da sua confecção, quiseram desta forma. Há a necessária presença da consciência e há a necessária presença da voluntariedade, portanto, do dolo. E quando nós falamos do dolo, duas circunstâncias merecem ressalva. A primeira delas, nós temos algumas espécies de dolo. O principal é o dolo direto, genérico ou tradicional. Assim como nós temos o dolo específico, assim como nós temos o dolo de segundo grau, assim como nós temos o dolo eventual. E eu digo a vocês, os crimes previstos no Estatuto de Roma exigem, na sua maioria, a presença do dolo direto, genérico ou tradicional. Porém, existem crimes consagrados pelo Estatuto de Roma que exigem, como exemplo, o genocídio, a presença do dolo específico. Assim como existem crimes consagrados no Estatuto de Roma que serão julgados pelo Tribunal Penal Internacional que exigem a presença e admitem que são compatíveis também com o dolo de segundo grau. Quando eu falei para vocês sobre o dolo, eu disse o seguinte, ação humana, consciente e voluntária dirigida a uma finalidade. Nós temos, no caso do dolo, e a primeira afirmação nesta frase, a primeira colocação nesta frase é nesse sentido, uma ação humana. E quando eu penso em ação humana, quando eu penso em ação humana enquanto elemento do dolo, eu penso na responsabilidade penal. E por quê? Vocês sabem que, em termos de direito penal clássico, nós não admitimos a responsabilidade penal objetiva. Nós só admitimos a responsabilidade penal subjetiva. É necessário que estejam presentes ou o dolo ou a culpa. Por ser um elemento da ação humana, por ser um elemento da responsabilidade penal individual, conforme consagrado no artigo 25 do Estatuto de Roma. Diante do tratamento deste ponto, nós vamos à nossa primeira pergunta que será feita pelo pessoal aí de casa. Quem pode ser réu no Tribunal Penal Internacional? Conforme eu dizia a vocês, só as pessoas físicas podem figurar enquanto réus no Tribunal Penal Internacional. O artigo 25 do Estatuto de Roma dispõe sobre a responsabilidade individual, que é um princípio que foi tratado por nós, inclusive na aula passada. Ainda falando desta responsabilidade individual, é importante que vocês lembrem o seguinte. As pessoas jurídicas e principalmente as pessoas jurídicas de direito público, os Estados, não serão réus no Tribunal Penal Internacional. E para nós continuarmos a análise destes aspectos a partir do que foi perguntado pela nossa colega, quando nós estudarmos os aspectos procedimentais do Tribunal Penal Internacional, vocês vão perceber que, em relação à figura do réu em termos procedimentais, e vocês sabem disso, o fato da pessoa figurar enquanto réu numa ação penal, não significa que ela venha a ser condenada, não significa que ela seja efetivamente a autora daquele crime. Mas, em relação ao réu enquanto figura, sujeito do processo, nós temos algumas peculiaridades que serão estudadas no momento oportuno. Falamos do conceito analítico de crime do direito penal clássico e do conceito analítico de crime no Tribunal Penal Internacional. E eu disse a vocês que no TPI, no Estatuto de Roma, o crime é fato típico e anti-jurídico, podendo ser bipartido, servindo a culpabilidade como mero pressuposto de aplicação de pena, podendo também ser tripartido. E quando nós pensamos na culpabilidade, quando nós pensamos na culpabilidade, é necessário que nós façamos a análise do artigo 31 do Estatuto de Roma. Por quê? Ele leva em consideração algumas excludentes. Como assim excludentes, Acácio? Digo a vocês, nós temos no artigo 23, no artigo 24, no artigo 25, do Código Penal, excludentes de ilicitude. Determinados momentos, determinadas circunstâncias onde a prática do crime é permitida, dadas algumas razões. Temos também no artigo 27 e no artigo 28 do mesmo Código Penal, circunstâncias tidas como excludentes de culpabilidade. São situações onde o réu comete o crime, mas não será apenado, não será responsabilizado penalmente em virtude destas excludentes. Excludentes de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade. Excludentes de culpabilidade, o fato dele ser menor de 18 anos, inclusive isso já foi tratado como princípio no TPI, a embriaguez involuntária e completa. Todas estas circunstâncias, a doença mental, são circunstâncias que excluem a culpabilidade do sujeito. Portanto, no CP, na parte geral do Código Penal brasileiro, nós temos duas modalidades, as excludentes de ilicitude e as excludentes de culpabilidade. Voltando ao artigo 31 do Estatuto de Roma, são circunstâncias que, em tese, pelo Código Penal clássico, seriam tratadas como excludentes de ilicitude, mas o Estatuto de Roma não as diferencia, as trata como excludentes de culpabilidade. Vejam como exemplo o sujeito que está com uma intoxicação involuntária. O sujeito foi intoxicado por qualquer substância psicoativa, que o deixe doidão. Ele ficou doidão por conta dessa substância, involuntariamente, e cometeu um crime. Em termos de Estatuto de Roma, esta é uma circunstância que exclui a sua culpabilidade. Mas, neste momento, vocês pensam, pô, Acácio, no Código Penal funciona da mesma forma. Sim, mas o próximo exemplo que eu darei a vocês, que é a legítima defesa própria de terceiro ou de bem essencial para a sobrevivência em caso de crime de guerra, no Código Penal, funciona como uma excludente de ilicitude. No Estatuto de Roma, de acordo com o artigo 31, que é analisado por nós neste momento, funciona como uma excludente de culpabilidade. E, pensando nessa hipótese, primeiro, a legítima defesa própria. O sujeito que age em face de uma ação que lhe é perpetrada, reprimindo aquela conduta. Ele age em legítima defesa própria, defendendo o seu próprio bem, a sua própria vida, entre outros, ou de terceiro. Mas há uma modalidade também, há admissibilidade em termos de legítima defesa, no caso da preservação de um bem essencial para a sobrevivência. Então, o sujeito está numa aldeia que está sofrendo o ataque de tropas inimigas. Ele mata soldados inimigos para preservar o alimento daquela aldeia. Vejam vocês que, em termos de direito penal clássico, se nós sopesássemos as duas circunstâncias, se nós colocássemos na balança as duas circunstâncias, a vida deveria prevalecer em detrimento daquela quantidade de alimento. Contudo, numa situação de guerra, há uma escassez de alimentos, e aqueles seriam utilizados para a manutenção daquele povo, daquela aldeia. Então, esta hipótese de legítima defesa é admitida pelo Estatuto de Roma. Um outro exemplo de excludente de culpabilidade é a coação irresistível, que no Código Penal é tratada como excludente de ilicitude. E, por fim, nós temos tratado expressamente no Estatuto de Roma as causas supralegais de exclusão, quando previstas no direito de outro país. Nós estudamos, na aula passada, os princípios regentes do Tribunal Penal Internacional, e eu tratei com vocês das eventuais lacunas da lei. Quando há uma lacuna da lei no Tribunal Penal Internacional, o que se tem é a aplicação subsidiária em terceiro lugar da lei de outro país. Em termos de excludente, o artigo 31 do Estatuto de Roma permite que estas consagradas na legislação de outro país funcionem no Estatuto de Roma como causas supralegais. Ou seja, a legislação de um país que tenha aderido à jurisdição do Tribunal Penal Internacional vai complementar a legislação do Tribunal Penal Internacional em termos de excludente. Senhores, falando ainda do Tribunal Penal Internacional, nós temos consagrado no seu texto o erro de fato e o erro de direito. Como assim, Acácio? Erro de fato e erro de direito. Em primeiro lugar, no Código Penal Pátrio, no Direito Penal Clássico, vocês estudaram estas circunstâncias como erro de tipo e erro de proibição. Erro de tipo e erro de proibição. O erro de tipo é aquele erro que incide sobre elementos do fato típico. Ou seja, há uma falsa interpretação, há um equívoco acerca dos elementos do fato típico. E segundo o artigo 20 do Código Penal brasileiro, neste caso, o que se tem é a exclusão do dolo ou da culpa. Então, nós excluímos o dolo, permanece o crime sendo punido a título de culpa. Ah, o crime não pode ser punido a título de culpa. Então, nós excluímos o crime. E nós temos também, no Código Penal brasileiro, o erro de proibição. O sujeito acha, por qualquer razão, que aquela conduta é permitida no ordenamento jurídico brasileiro, quando, na verdade, ela não o é. Neste caso, do erro de proibição, o resultado que nós teremos, meus amigos, é, a depender das circunstâncias, a depender das circunstâncias, a aplicação do artigo 65, inciso 1 do Código Penal, que é a agravante pelo desconhecimento da lei, ou, a depender das circunstâncias, nós vamos afastar eventuais consequências jurídicas da conduta. No Tribunal Penal Internacional, no Estatuto de Roma, esta situação funciona de forma diferente. E por que essa situação funciona de forma diferente? Porque aqui, meus amigos, tanto o erro de fato, como o erro de direito, e vocês assemelhem o erro de fato ao erro de tipo, e o erro de direito, vocês assemelhem o erro de direito ao erro de proibição, os dois exemplos, em termos de Tribunal Penal Internacional, reverberarão na exclusão do dolo. Significa que nós excluiremos o dolo e não haverá crime, seja o erro de tipo, seja o erro de proibição. E, só a título de curiosidade, há um livro do professor Francisco de Assis Toledo, que foi o relator da parte geral do Código Penal na Reforma de 1984, que chama Do Erro no Direito Penal. E ele faz uma construção teórica da teoria do erro no direito penal, e ele faz uma digressão nos códigos penais anteriores. E até 1984, até antes de 1984, nós chamávamos o erro de tipo, de erro de fato, e o erro de proibição de erro de direito. Em relação à decisão hierárquica, e eu quero que vocês pensem aqui comigo sobre a decisão hierárquica. E por quê? O Código Penal brasileiro fala da decisão do superior, quando ela é contrária ao texto de lei e quando ela tem aparência de legalidade. No próprio artigo 22, que faz menção às excludentes de ilicitude, há a indicação desta circunstância. Em termos de Estatuto de Roma, em termos de Tribunal Penal Internacional, a decisão hierárquica não é excludente. Ela não vai excluir como regra a ilicitude ou a culpabilidade. No caso do Código Penal tradicional, seria a ilicitude, mas vocês vão ver daqui a pouco que aqui funciona de forma um pouco diferente. E por que ela não vai excluir como regra? Porque, como regra, meus amigos, e vocês já estudaram, nós já estudamos a visão oposta, a visão da teoria do domínio do fato e aquela teoria do direito penal alemão que foi aplicada no Tribunal de Nuremberg, as duas foram estudadas por nós na aula passada. E eu mencionei a vocês que, em relação ao superior que determine a prática da conduta, nós temos a responsabilização. mesmo que ele não tenha agido diretamente por conta da hierarquia ou, no caso citado do Tribunal de Nuremberg, por conta da veneração. Em relação ao aspecto que nós estudamos neste momento no Estatuto de Roma, o que se tem é como regra a decisão do superior não exclui a ilicitude ou a culpabilidade da decisão do inferior. Então, existe um militar superior e um militar inferior. O superior determina ao inferior a prática de uma conduta. Ele vai lá e a pratica. Como regra, ele não pode alegar a excludente. E por que como regra? Porque existem três situações, quatro, na verdade, indicadas pelo Estatuto de Roma, onde esta hipótese atuará como excludente. A primeira situação, quando o inferior era obrigado por lei em qualquer hipótese, o inferior era obrigado por lei em qualquer hipótese a seguir as decisões do superior. Então, supondo que o estatuto do exército daquele país, a Constituição Federal daquele país ou qualquer regra, obrigue o inferior a seguir as decisões do superior, mesmo quando estas sejam manifestamente ilegais. Neste caso, haverá aplicação da excludente, porque o inferior, quando dos fatos, não tinha opção. Ou ele os realizava, ou ele agiria em desconformidade à lei. E o Tribunal Penal Internacional, apesar de toda aquela evolução do sistema punitivo que foi tratada por nós, deve ter razoabilidade, deve agir com proporcionalidade. E ele deve analisar que o sujeito naquele contexto não tinha opção alguma. Uma segunda circunstância onde há a excludente é o desconhecimento acerca da sua ilegalidade. O sujeito segue a ordem sem que ele soubesse que ela é ilegal. É um pouco menos crível pensar-se nesta circunstância no caso concreto. Contudo, cabe ao Estatuto de Roma, cabe ao Tribunal Penal Internacional dispor sobre todas as situações possíveis. O legislador deve se antever às circunstâncias práticas. E por que ele deve fazê-lo? Para que ele não puna ninguém injustamente. Então, se o sujeito não tinha condições de conhecer a ilegalidade daquela conduta, haverá a excludente. A título de exemplo, o sujeito era brasileiro e foi prestar, militar brasileiro, e foi prestar o seu serviço sob o comando de um outro país. É o que acontece com as tropas da ONU. No caso do Haiti, por exemplo, o exército brasileiro está agindo no Haiti, sob a bandeira da ONU, todos vocês já os viram com aquele capacetinho azul da ONU, e os militares, por vezes, seguem ordens dos militares de outros países. países. Então, neste caso, talvez, o comandante superior determine aos inferiores que eles hajam em determinado contexto. Eles imaginam que pela legislação do país que estão trabalhando, aquilo é permitido. Há, vejam vocês, nesse contexto prático, um desconhecimento acerca do conteúdo da lei. E a terceira hipótese onde há a exclusão em virtude desta decisão hierárquica é a hipótese e, na minha opinião, a mais razoável delas, a mais crível delas, quando a decisão não era manifestamente ilegal, quando pairam dúvidas acerca da legalidade ou da ilegalidade da decisão. Neste caso, senhores, o militar agiu e, por mais que ele tenha agido com dúvida, nós não podemos puni-lo. Ele tinha elementos favoráveis àquela ação, ele tinha elementos contrários àquela ação, mas ele tinha, acima de tudo, dada a hierarquia e a disciplina que tutelam as organizações militares, ele tinha que agir. Então, neste caso, não há que se falar em outra alternativa. Tudo bem, senhores, são três as hipóteses onde há a exclusão em virtude da decisão hierárquica. Reitero, ele era obrigado por lei a segui-la, ele não tinha condições de saber da sua ilegalidade ou ele tinha dúvidas acerca da legalidade ou da ilegalidade. E ainda falando deste aspecto, eu gostaria que vocês atentassem a uma questão. Em relação ao genocídio, em relação ao crime de genocídio consagrado pelo Estatuto de Roma, em relação também aos crimes contra a humanidade consagrados no Estatuto de Roma, nós temos o seguinte patamar. em hipótese alguma, nós admitiremos a excludente em virtude da ilegalidade da decisão. Por quê? O genocídio, e nós vamos entrar na análise do crime de genocídio daqui a pouco, vocês vão perceber nitidamente que o genocídio é um crime, o genocídio é um crime fácil de ser identificado. O sujeito pretende exterminar determinada raça, determinada etnia, determinada cor. Você, num contexto prático, percebe que a pessoa está fazendo aquilo, então não pode alegar qualquer das causas de excludente acerca da decisão hierárquica do superior. E nos crimes contra a humanidade é a mesma coisa. Nós estudaremos os crimes contra a humanidade e ficará nítido a cada um de vocês que essa possibilidade não é crível, não é admitida, não é aceitável no contexto fático. Terminamos, portanto, a análise dos aspectos inerentes ao crime, à estrutura do crime em termos de direito penal internacional. Foi dito no começo desse nosso bate-papo e eu reitero neste momento. São aspectos meramente introdutórios, meramente para que vocês conheçam e possam fazer uma comparação com o disposto no Código Penal Clássico, no Código Penal Brasileiro. Senhores, a partir de agora começaremos a estudar os crimes em espécie. E o primeiro crime em espécie a ser estudado por nós é o crime do artigo sexto do Estatuto de Roma, o crime de genocídio. E o genocídio, para nós estudarmos este crime, é necessário que nós façamos a comparação do artigo sexto do Estatuto de Roma com a lei brasileira. Neste momento, alguns perguntam, o Brasil criminaliza o genocídio? E a resposta que eu dou é afirmativa. desde 1956. Pensem no momento histórico que nós vivíamos em 1956, após um período de guerra, um período complicado da história da humanidade. E após este período, a maioria dos países foram compelidos, foram obrigados diante das normas internacionais a editarem leis internas dispondo sobre o genocídio. Como uma mensagem, são leis penais que tinham efeito simbólico à época. Partimos daí e temos desde 1956 a criminalização do genocídio através da lei 2889. Primeiro ponto, a nossa lei de 1956 e o artigo sexto do Estatuto de Roma são idênticos. Ou seja, todas as disposições acerca do crime de genocídio no Estatuto de Roma são similares às disposições acerca do crime de genocídio no regramento interno. Em segundo lugar, o crime de genocídio na legislação interna brasileira é o que nós chamamos de crime remetido e norma penal em branco às avessas. E por que crime remetido e norma penal em branco às avessas? Por uma razão muito simples. Há a indicação dos elementos do crime de genocídio, há, portanto, o preceito penal primário acerca do crime de genocídio, contudo, não há a indicação da pena, não há a indicação do preceito penal secundário. E neste momento, a legislação faz remissão, por isso o crime remetido, a outros crimes consagrados no Código Penal. Faz remissão ao crime doloso contra a vida de homicídio, faz remissão ao crime de lesão corporal, faz remissão ao artigo 270 do Código Penal, que é um crime contra a saúde pública, ou seja, a pena está em branco, há, portanto, a remissão, o sujeito é remetido à pena de outros crimes consagrados no Código Penal, entra aí a classificação de norma penal em branco, as avessas. Acerca do crime de genocídio no Código Penal brasileiro, eu gostaria só de indicar dois aspectos que a tornam especial. Primeiro, especial no sentido de, não por serem uma lei penal especial, mas no sentido de apresentarem aspectos diferentes que distoam do comum. Primeiro, há, na legislação brasileira, a punição da associação para o genocídio. Trata-se, portanto, de crime de concurso necessário. Quando há a associação para o crime de genocídio, haverá criminalização desta conduta. E aqui, eu peço para que vocês atentem ao seguinte. Quando nós pensamos no crime de genocídio, nós pensamos num crime que pode ser praticado por uma única pessoa, não à toa, há a criminalização da sua associação. Ele pode, no caso da associação, ser praticado por uma quantidade maior de pessoas, por uma pluralidade de sujeitos. em relação à vítima, eu gostaria que vocês atentassem a isso. Por quê? Se eu mato uma única pessoa, eu posso incorrer no crime de genocídio? E a resposta é afirmativa. Eu matei uma única pessoa com vistas a extirpar uma raça, uma etnia, mesmo que seja uma única pessoa, neste caso, há a ocorrência do crime de homicídio. E a segunda característica especial do nosso crime de genocídio, da lei 2889 de 56, é a punição da incitação ao genocídio. Vocês todos já viram determinados grupos auto-intitulados nazistas, auto-intitulados e outras coisas aqui no Brasil, que utilizam símbolos destes grupos genocidas. Neste caso, nós podemos, e com uma certa frequência até, nós vemos esse tipo de situação acontecer e ser divulgada na imprensa brasileira. Supondo que se forme um grupo numa rede social para discutirem essa questão. haverá, no caso, a incitação ao genocídio que é criminalizada pela lei brasileira. Em relação ao que nos interessa efetivamente, ao artigo 6º do Estatuto de Roma. Em primeiro lugar, assim como a legislação brasileira, é um crime que exige o dolo específico. Há uma especial finalidade do sujeito ativo quando da prática da conduta. O dolo específico no artigo 6º corresponde ao seguinte, abram aspas, porque está lá no artigo. Destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Vejam vocês que este é o resultado a ser alcançado. Este é o objetivo. Esta é a razão que leva ao sujeito ativo a prática da conduta. Não significa que este seja o verbo núcleo do tipo, porque o verbo núcleo do tipo está nas condutas que serão indicadas por mim a partir de agora. Primeiro, homicídio. Vejam vocês que eu pratico um homicídio ou eu pratico vários homicídios visando destruir no todo ou em parte grupo nacional, ético, racial ou religioso. Em segundo lugar, a segunda conduta são as ofensas graves à integridade física ou mental. Se eu perpetro ofensas graves à integridade física ou mental, isso aqui no Brasil, de acordo com a lei 9455 de 97 corresponde à tortura, é similar à nossa tortura. Se eu perpetrar essas ofensas físicas ou mentais com vistas a destruir no todo ou em parte grupo nacional, racial, étnico ou religioso, estarei cometendo o crime de genocídio. A terceira modalidade diz respeito à submissão a condições de vida capazes de causarem a destruição física daquela pessoa. Então, neste contexto, quando eu, por exemplo, os mantenho presos em um cativeiro, quando eu, por exemplo, os mantenho sob uma condição desumana, que eles são alimentados poucas vezes ao dia, quando são alimentados, todos vocês já assistiram crimes de guerra, onde a comida dos prisioneiros é jogada no chão, uma lavagem praticamente, é jogada no chão para que eles possam consumi-la. Neste caso, meus amigos, nós estamos diante deste contexto, desde que ele tenha aquele objetivo de destruição. A quarta hipótese é impor medidas destinadas a impedir o nascimento de crianças. impor medidas destinadas a impedir o nascimento de crianças. Isso, inclusive, está na Bíblia. Houve durante um período em que o nascimento de determinadas crianças de uma etnia específica não era permitido. Então, ou eles matavam as mulheres grávidas ou matavam a criança depois de o seu nascimento. Neste caso, neste caso, o que se tem é você faz isso, impede que nasçam novas crianças com vistas a destruir no todo ou em parte grupo nacional, ético, racial ou religioso. E, por fim, nós temos a transferência forçada de crianças a outro grupo destinado a destruir no todo ou em parte grupo nacional, ético, racial ou religioso. Vejam vocês que eu fui inclusivo e repetitivo em relação ao dolo específico para que vocês possam fixar a ideia. Quando nós extraímos este dolo específico da conduta, o que nós temos é a inocorrência do crime de genocídio. Para que haja o crime de genocídio, tanto no artigo 6º do Estatuto de Roma, como na legislação interna brasileira, é necessária a ocorrência dessa situação. O próximo crime previsto no Estatuto de Roma, no seu artigo 7º, corresponde aos crimes contra a humanidade. E os crimes contra a humanidade correspondem, de forma geral, a um ataque generalizado ou sistematizado contra a população civil. E eu gostaria que vocês atentassem a este elemento. Ataque generalizado ou sistematizado contra a população civil. Já vimos isso na história? Algumas vezes, algumas vezes, um ataque com uma arma química, por exemplo, um ataque com uma arma química, por exemplo, contra determinada população. Corresponde a um crime contra a humanidade. Necessariamente, meus amigos, necessariamente, este elemento deverá estar presente. Ou seja, necessariamente, o ataque deve ser contra a população civil. Pois, em não sendo contra a população civil, nós não teremos o crime contra a humanidade. E é interessante ressaltar que este artigo sétimo, além da menção que foi feita a vocês, ataque generalizado ou sistemático contra a população civil, ele dispõe as formas através das quais estes ataques serão perpetrados. homicídio. Então, eu faço um ataque generalizado contra uma população civil, matando todos os membros dessa população civil, exterminio, exterminando todos os membros desta população civil, escravidão, escravizando todos os membros desta população civil, deportando todos os membros dessa população civil, privando de liberdade todos os membros dessa população civil, os torturando, os agredindo sexualmente, os perseguindo, causando o desaparecimento forçado, o apartheid, isso está colocado pelo artigo 7º do Estatuto de Roma, os atos desumanos, todas estas circunstâncias reverberarão em um crime contra a humanidade. E neste ponto, eu peço que vocês reflitam comigo. E por quê? Qual é, inicialmente, a diferença entre o genocídio e os crimes contra a humanidade? No genocídio, o meu objetivo, o meu dolo específico é destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Nos crimes contra a humanidade, eu pratico ato generalizado ou sistemático contra a população civil. Nos crimes contra a humanidade, eu não quero extirpar especificamente aquele grupo. Eu quero atacar aquela população, seja lá qual for a minha razão. Seja lá qual for a minha razão. No genocídio, eu tenho esse objetivo mais apurado. Nos crimes contra a humanidade, não. Eu simplesmente pratico, independentemente da crueldade, é importante que se frise, eu simplesmente pratico por esta razão. E, por fim, nós temos que falar dos crimes de guerra. E eu gostaria que vocês analisassem o artigo 8º do Código Penal, do Código do Estatuto de Roma. Por quê? Este artigo 8º, este artigo 8º, dispõe sobre o crime de guerra. E, quando nós pensamos neste crime de guerra, nós pensamos que estar-se-á ou não se estará diante de uma situação de guerra. Pensem, meus amigos, o estado de guerra é um estado permitido pela nossa legislação. Por mais sinistro, por mais que isso cause um inconformismo em vocês, o Brasil, inclusive, dispõe na Constituição sobre a declaração do estado de guerra. Os órgãos internacionais dispõem sobre mecanismos relacionados ao estado de guerra. Então, há a indicação de todos estes instrumentos. A partir daí, o Tribunal Penal Internacional criminalizou os crimes de guerra. E o primeiro elemento que vocês devem levar em consideração relacionado aos crimes de guerra é que nós vamos praticá-lo com um dolo específico. E o dolo específico corresponde à parte de um plano ou de uma estratégia política. Então, eu vou praticar estes crimes tendo como objetivo um plano para tomar determinado território, para extirpar a soberania de determinado país, ou é uma estratégia política, que é o caso da guerra civil. A gente pretende rachar este país. Muito se diz, não estou afirmando, até porque eu não conheço concretamente a situação, que isso tem acontecido, inclusive, em países aqui na América do Sul, na Venezuela, tem acontecido na Síria e uma série de outras situações. Inclusive, o líder sírio dizem que ele não se entrega, ele não acaba com esse estado de guerra, exatamente para não ser submetido à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, especificamente em relação a este crime. Repito, você praticará o crime de guerra quando estes crimes todos, que serão citados por nós, forem parte de um plano político ou de uma estratégia, seja ela qual for, e acabe reverberando no cometimento destas condutas em larga escala. Seja através da prática de homicídios, de grande sofrimento intencional, você deportar alguém, a tomada de reféns, a utilização de armas de veneno, todas estas circunstâncias, tendo aquele dólar específico, reverberarão na ocorrência do crime de guerra. E, em relação ao crime de guerra, eu gostaria que vocês atentassem que há uma excludente em virtude da responsabilidade do governo em manter ou restabelecer a ordem pública do Estado. Significa que, se o governo tem um plano que é idêntico àquele dólar específico, só que este plano é voltado a restabelecer a ordem política, a ordem democrática, o Estado democrático de direito, não haverá o crime de guerra. A gente leva em consideração regras relacionadas à proporcionalidade, regras relacionadas à proporcionalidade, ou seja, ele agiu brutalmente, às vezes, mas com vistas a restabelecer o Estado democrático de direito. Sopesando estas circunstâncias, nós temos a admissibilidade desta situação. E, por fim, o quarto crime consagrado no Estatuto de Roma é o crime de agressão. O crime de agressão está previsto no Estatuto de Roma. Contudo, não há a indicação dos elementos correspondentes à agressão. Ou seja, o que se tem é a indicação da agressão sem que o Estatuto de Roma nos diga o que é o crime de agressão. Até hoje, meus amigos, não há indicação do que seja o crime de agressão. Nós tivemos, em 2010, já há um bom tempo atrás, uma convenção em Kampala, onde muito se discutiu sobre o crime de agressão, sem que se tenha chegado a um consenso. Fato é que não há, portanto, a tipicidade desta conduta. Vejam vocês, meus amigos, são quatro, portanto, os crimes internacionais consagrados pelo Estatuto de Roma. E, para nós encerrarmos, vamos à pergunta feita nas ruas. Eu gostaria de saber se os crimes transnacionais são julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Conforme foi dito a vocês no primeiro encontro, nós temos a diferença entre os crimes transnacionais e os crimes internacionais. A pergunta do colega deve ser respondida de forma negativa. Os crimes transnacionais não são julgados pelo TPI. Só serão julgados pelo TPI os crimes internacionais, que são estes quatro crimes que nós estudamos agora. Genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e agressão. Portanto, os delitos transnacionais não o são. Encerramos agora a análise, neste bloco de número três, dos aspectos relacionados aos crimes no Tribunal Penal Internacional. No nosso próximo bloco, no bloco de número quatro, nós estudaremos os aspectos procedimentais, os aspectos processuais do TPI e falaremos também da legislação de terrorismo existente aqui no Brasil. Foi um grande prazer estar ao lado de vocês. Valeu, abraço, tchau! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet.